Música Solicito ao secretário-verador Eliane Moreira para que faça a leitura dos ofícios enviados. Ofícios enviados. Número 67 de 2016, para mais, Marcial de Sousa, Prefeita Municipal, venho por meio deste encaminhar, Vossa Excelência, os seguintes documentos. Indicação número 10 de 2016, de autoria do vereador de Momedeiros. Indicação número 11 de 2016, de autoria dos vereadores de Momedeiros e Heluzi Pereira. Indicação número 12 de 2016, de autoria dos vereadores Heluzi Pereira e Geraldo Ferreira. Indicação número 13 de 2016, de autoria do vereador Vantui Rezende. E o requerimento número 20 de 2016, de autoria do vereador Vantui Rezende. E o requerimento número 12 de 2016, de autoria do vereador Vantui Rezende. E o requerimento número 11 de 2016, de autoria do vereador Vantui Rezende. E o requerimento número 13 de 2016, de autoria do vereador Vantui Rezende.